Música Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente Calma aí, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório É, somos todos aleatórios aqui nesse canal, eu sei que não sou só eu, eu sei que nem é Então, se você não for inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações Me segue aqui no Instagram, vou ficar sabendo de tudo muito antes Que no YouTube, quer dizer, quando eu posto alguma coisa no Instagram, né? Porque às vezes eu fico um dia sem postar nada Mas posto? Não posto Aí vai lá, me segue, ajuda, colabora Eu sou aleatória, tanto aqui quanto lá Tudo normal É o seguinte, eu te dou 10 e tu me dá 20, que que tu acha? Mando pics Gente, a história é qual? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Eu não sei qual Cala a boca, tchau! É, mas não cala a boca Oxi! Meu Deus, eles querem ficar no colo o tempo inteiro É? Acostumou assim? Vai Ah, que derrubou Acabou é um monster Aqui tá monster Ai, que coisa mais linda Linda! Ai, que meu Deus, que tesouradeira Eu quero minha mãe Assim, de costas, pra não... Porque na minha outra blusa, outro dia, vocês puxaram tudo o fio Essa aqui que é fio esquenta É a louquinha do... Ah, ela grita, grita, grita Isso! Ó, cenário bonito! Bonito! Não, não dá mostrando aqui, ó, as pernas Ela é guita, guita, guita Ela é guitona demais Fio esquenta E eu tô chorando E esse aqui, ó Eu não aguento mais pegar os dois juntos Agora A gente pega o pôr pro negócio Olha, tão pesado Cada vez pior, né? Ai, descalça do Jorge Ai, eu pisei no nego Ai, meu Deus, chega a se tremer tudo, meus filhos Chega a se tremer tudo, meus filhos Ai, gigantico Olha o tamanho que tão já, gente Gigante, né? Tão gigante Olha o tamanho Então, é o seguinte É aniversário do seu... Todo-Poderoso Do chefão Do chefão Do seu poderoso Todo-Poderoso, chefão É, que bonitão Que gostosão O barricudinho Não, do meu... Do Jonathan Santos É, é aniversário dele Eu sei que ele tá querendo fazer um churras Tá querendo fazer alguma coisa diferenciada Tudo mais Só que todo ano, assim, ó O Jonathan não é acostumado a fazer o quê? A comemorar aniversário Não é Deixa eu soltar meus doguinhos Vocês não vão fazer Se sim, no meu tapete Presta atenção Adoro beijar a boca, né? Adoro, né? Ó, sempre que te manda o tapete Fazer um direto no tapete O Jonathan não é acostumado A comemorar aniversário Ele aprendeu A comemorar aniversário comigo De tanto ficar falando pra ele Amor, é uma data importante Tem que ser comemorado Mesmo que você não tenha o costume Aprende Porque é legal Mais um ano de vida Tanto pros teus amigos Pra tua família Né? Eu tenho esse costume Ó, ficou olhando E eu tenho trabalhado isso nele Desde o primeiro ano Que a gente está junto A comemorar as datas Ele está aprendendo Graças a Deus E eu gosto de fazer uma coisa íntima Sempre Só nós Sempre faço uma mesa pequenininha Ou de café da manhã Ou de café da tarde Só pra nós Eu, ele, o café e o Anthony Só nós Sem a galera Pra, né Ficar uma coisinha só nossa E aí depois A gente faz uma coisa maior Quando ele está afim Aí eu comprei Aqui, ó, galera Uns docinhos Eu sei que ele está reclamando Que está barrigozinho Mas Aniversário é o momento de comer Né? Comprei o salgadinho Comprei o bolo Que ele ama de Prestígio Pra quem não sabe O chocolate que ele mais gosta Do prestígio Pega de comer a pinha do gato Ih, já era Gou tudo Ó, ainda ficou bravo E aí eu vou arrumar Comprei balãozinho Comprei Ai, meu Deus Comprei velhinha Velhinha E eu vou fazer um café Que daqui a pouco ele chega E daí ele vai tomar um cafezinho Com nós Ele vai vir buscar Uma surpresinha Ele vai fazer um bagulho No meu carro Não sei o que é ainda Que ele só falou Que precisa do meu carro Pra fazer um negócio Falei, beleza Aí, como eu sei Que daqui a pouco ele vai chegar Eu vou arrumar a mesa E vamos ver se ele vai gostar Eu acho que vai, ele sempre gosta Vai Vai gostar Me ajuda, café Vamos fazer um time left Desse momento aqui Da gente arrumar a mesa Manda a mesa Vou pegar um tripé Tá na minha mochila Ah, tá aí, bolão Eu travei o carro Travou Tá indo atrás Ah, eles vêm no rabo Não, tá pegando fogo Alguma coisa Tá pegando fogo no seu Eles estavam comendo a farela Da comida do Nemo Farela? É Aqui, ó Vamos botar o celular no Tripé Tripé E vamos fazer um time left Desse momento Super íntimo Que nunca foi mostrado Aqui no YouTube Nem no Instagram Acho que a gente nunca mostrava Essas festinhas que a gente fazia Não é surpresa Porque ele fica super sem jeito Não tá acostumado E ele não gosta De comemorar aniversário Diz ele que esse ano Ele vai comemorar Será? Tô aqui de cara Quer fazer um churras? Sem melão, hein? Cadê a outra? Obrigada A outra Tá muito quieta Ela fica muito quieta No quarto Tá me enxergando? Ela tá fazendo bagunça Ah, não, não é Ela tá aqui, ó Ele Ah, ele Ah, ele tava ali fora Então vai brincar aqui Vai brincar lá fora O que que ela quer? Ela quer brincar Ela quer gole Eu quero gole, mãe Vamos, Matheus Vamos, bora É o que? Galera Ó Como eu falei pra vocês É algo simples Ficou bonitinho, não ficou? Nossa, ficou muito bonito Ficou bonitinho, né? Eu achei que ia ser mais simples E ficou mais Ficou simples Mas ficou bonitinho Ficou uma coisa direitinha Ficou Ó É só pra nós três O Antony não está na casa Não está no rosto Ah, verdade, né? Eu acho que os piados Vem com ele É porque isso aí Ia dar uma passada rápida Então é só uma surpresinha rápida Nossa Depois a gente vai fazer Como eu já expliquei Sim Vou passar um café Mas tomara que não demore o café Porque tá Esse cheiro tá bom Tá matando, gente Eu tô com fome E tipo, ó A gente começou As duas horas da tarde, né? Sim E ele mandou mensagem Dizendo que já vinha Pra poder pegar o carro Já é o que? Quase cinco agora Aham É de carotear Não vai pegar o carro E até agora nada dele Eu achei que não ia nem dar tempo De nós Eu achei que ele ia chegar E nós ia estar montando o negócio Mas enfim Passar aquele cafézinho E aí, galera Eu vou posicionar o celular Num... Mas ele não respondeu mais nada aí? Não tá vendo? Não respondeu mais nada Vou posicionar o celular aí de novo Pra vocês verem a reação dele Quando ele chegar Se ele vai gostar ou se ele não vai gostar Dessa mini surpresa O que vocês acham? Vai gostar? Vai gostar, né? Ele sempre gosta Né? Sempre gosta Só ele não pode ver Que tá gravando assim, né? Ele vai... É, se vê que tá gravando, né? Não, vou esperar Calma, calma, Janela Eu tô com uma fome Ô, pai amado Chega logo, meu filho Eu já blisquei um, né? Não dá pra bliscar mais um? Não Deixa Tá, tá, então vamos passar o café Posiciona o celular lá, café Vamos fechar Vou provar um daqui do lado Dá pra provar? Só provar um? Não, vai se enxergar Olha só pra provar Só café, espera Oxi Espera, café Provar? Mas será um ano, tá? Um ponto de queijo? Tá, também vai provar as duas Só que eu tava esperando Que o meu ovo não enxerga Essas coisas tudo gostosas Que não me aprendam Acabou tudo Tudo pra mim Ô, se nós fizermos assim, ó Eu tiro um daqui Tu tira um de lá Ele não vai notar, né? Não Igual, vai Tem que ser igual Vai Daqui, eu acho que tá bom, né? Na reta, na reta, na reta Aqui, tá na reta Na reta Ah E aí tu vai perceber? Ah, não tem que me devolver Se não, eu tirar tudo Vai ter que tirar tudo, né? Não vai, não vai Tá diferente? Então come, vai Ó o enfeite Aí eu vou no outro Posso pegar o outro? Vai ficar só aquele no meio, né? Não, mãe É, nem vê o que quer Joga a prova do crime, cara Nem sabe o que é de copo É, nem vê o que quer O que é de copo Que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tem que me babando Não, não Não Eu aguentei a furar um ladinho Ah, também Tá bom, cara Tá bom, chega Tá muito bom Hum, doce com salário Muito bom Nossa, muito bom De festa ainda Podia ter um aniversário por semana Nossa, um aniversário de cada um, né? Um ano antigo já tá fazendo aniversário De todo mundo Uma vez por semana Eu adorava aqueles vídeos O meu já vai ver melhor comigo É bem feio, é verdade Porque eu comei toda a diferença De um albô Ah, é verdade Viu que eu tô na tal frente E tô na cama Não podia fazer nada Come, come Ah, vou pegar um aqui Pra ficar igual Tá Olha, assim Ó, daí fica assim, ó Comendo um branquinho Um branco Um branco É um branco Pegar pra ficar igual Hum Ó, bom mesmo, cara Bom Queria ver como é que ele é dentro Será que eu cortei o salário de manganês? A feia inflagou Bota dela pra cá É, a porta caiu Foi sem querer Aí nós disse assim Nós disse que é pedaço que nós já cortamos pra ele Verdade E aí, café E bolo bom Hum Come, come Sério? Foda-se Ai, o homem não chega Tô laçado e fome Como? Meu Deus do céu Ele chega, né? Qualquer coisa Qualquer coisa nós dissemos que comemos 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 a metade Hum Bom É, nós acendemos mais velhinha, tá bom? Tá bom E aí, que bolo bom Hum De prestígio mesmo É, né? Hum Hum Meu Deus Mas ele chegava, eles continuam Por que você botar o salário no meio do bolo? Tá acabando? Não é? De galinha de queijo Galinha de queijo O que você vai com o bolo? Hum É de queijo e presunto Meio melhor ainda Hum Hum Vamos comer mais um pouquinho Devemos arrumar Pra ele chegar e não perceber Que nós comemos o bolo Ou vou dar um jeito Lembrei que tava Hum Melata, eu já sei Como é que dá pra arrumar o bolo Como? Quer ver? Peraí Como é que corta? Tá bom Aqui Aí dá Tira essa estrela daqui Durei Aí não Eu posso colocar mais um pedaço Pra cada um Ó Corta aqui Peraí Vai ficar um bolo Eu sou muito inteligente A gente não vai nem perceber Aí agora Não é cola Nossa Aqui ó Ah Entendi Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Agora eu entendi Ai meu Deus Isso que eu não tenho bolo Aí ó Ó Mas a vez aqui Olha que o bolo é assim Não é? Ó É um mini bolo É um mini bolo Olha aí ó Ele gosta das coisas mini Ele gosta tudo mini Aí ó Eu fiz uma cagadinha Mas ele não vai perceber Não Bota nela Fazendo uns doces assim Isso Nossa Nossa É muito gênio Não precisa botar tudo Não precisa botar tudo Não Só pra disfarçar Tem que botar mais um branco Tá muito preto Pega a crise ali pra nós Ai Matheus Eu não aguento mais comer Eu acho que tem um burrito Ai Matheus Tô passando mal Comer demais Eu não aguento mais comer o bolo Sabe o que eu tava pensando Eu não aguento nem tomar café mais Eu tô explodindo Eu tô passando mal Tem que botar no nosso cabelo Sabe o que eu tava pensando Eu tô comendo tudo Pega a câmera lá pra mostrar pra galera Eu comemos tudo mesmo Olha É por isso que eu tô passando mal Meu galera Nós comemos tudo As coisas que eu arrumei pra festa do Jhon O que é agora? O que a gente faz? Tô até tremendo cara Será que a gente deixa arrumadinho só pra ele? Diz que é só dele Sim Só dele Ou será que a gente esconde tudo pra comer mais tarde? Não vai esconder né Ele não tem até agora E nós já comemos tudo? Ah vai deixar só isso aqui pra ele Ele vai ficar bravo né Vai ficar bravo Eu vou me esconder Mas tarde a gente come Eu vou guardar esse restinho Guarda Não venho mesmo Ele vai abrir a geladeira Que a geladeira não tá funcionando Eu vou esconder aqui na geladeira Isso que eu tenho que tirar sabe o que Matheus? O que? Eu tenho que tirar os balões Porque ele não vai esconder nada Verdade Tem uns balões ainda pra mexer Ai meu Deus Nossa geladeira A gente só não pode A gente só não pode esquecer depois aí Tem que comer tudo Esconde tudo Eu não consigo andar É só que agora Ele mandou mensagem né Que tava vindo Ai Matheus Ai que que eu posso fazer? O garfo O garfo O café Meu Deus do céu É só ele chegar e nós comemos tudo É melhor não ter festa É melhor não ter festa exatamente É melhor não ter festa É melhor não ter festa de que ele chegar e nós ter comido tudo O que que a gente fez né Nossa ele vai ficar puto Vamos olhar não ter festa Depois é não de Mas tava gostoso Ah mas tava bom nele Meu muito bom Eu tava passando mal Comi demais Eu tava mal que ele não vinha Tava com fome Cheio Tava mal no chão Eu vou dizer que ia mexer com os cachorrinhos Com o bicho É Com os cachorrinhos Eu ia mexer com os cachorrinhos Porque senão eu não vou fazer isso Olha aí Eu ia mexer com os bichinhos Deu? É Eu ia perceber Eu não percebi Tem fita Tem fita ali Também tem fita Vamos descansar um pouquinho agora Vamos Nossa eu tô cheio Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos sentar Nossa eu não acabei tanto na minha vida Acho que o aniversário deu ruim A gente tá ferrado Ai Deixa eu explicar o que que nós estamos fazendo mal Ai eu tô com muita dor de barriga Ai a gente misturou dois com salgado Ai não aguento mais Matheus Eu acho que eu preciso de um super exausto Olha eu vou deitar aqui também Ai Chega de gravar Ai eu preciso de qualquer coisa